A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, queridos amigos, mais um momento estudando Paulo, os ensinamentos de Paulo, percebendo que em torno de Paulo, tantas coisas aconteceram, tantas pessoas circularam e tantos ensinamentos para todos nós. Neste momento, nós estamos aqui no estudo do livro Paulo Estevam, na minha edição e na página 63, que o Estevam, que agora já mudou de nome, ele está na Casa do Caminho. Ele foi acolhido aí nessa primeira casa de acolhimento, a primeira casa cristã. Eu vou trazer aqui, em breve, no nosso estudo, uma amiga minha, que ela é responsável pelo encontro das casas espíritas, lá do Centro Espírita Leão Adenia. E eu me lembro que, anos atrás, ela montou toda uma estrutura de encontro de casas espíritas, baseado no livro Paulo Estevam, baseado neste momento que o Gesiel, que se transforma em Estevam, chega aqui nessa casa, para a gente fazer uma análise desta Casa do Caminho, que foi criada e dirigida pelo Pedro e pelos apóstolos, com a nossa Casa Espírita hoje, para a gente fazer essa análise. Então, o Emmanuel, na página 63, ele continua. Simão Pedro não cabia em si de contente, em face das vitórias do Filho Espiritual. Os necessitados tinham a impressão de haver recebido um novo arauto de Deus, para alívio de suas dores. A chegada do Gesiel, que se transformou em Estevam. Dando uma parada aqui, o Simão Pedro, que estava dirigindo a casa, ficou muito contente. E os necessitados, então, aqui, tinham a impressão de haver recebido um novo arauto de Deus, para alívio de suas dores. Quando nós, que agora estamos aqui, estamos estudando, nós, que eu digo, eu e vocês. Quando nós chegamos em algum trabalho, como será que as pessoas nos enxergam? Nós geramos alegria no servir? Nós somamos a casa? Nós progredimos? Nós fazemos o trabalho progredir? Nós temos que ver isso. Porque nós, espíritas, que estamos sempre sendo convidados a trabalhos sociais, a tarefas doutrinárias, as tarefas junto com os assistidos. Ou seja, nós, espíritas, sempre somos convidados ao trabalho. E nós precisamos saber se, quando nós chegamos no trabalho, qual a impressão real que nós causamos. Porque Gesiel, que agora é Estevão, ele trabalha com tanta dedicação e tão envolvido nas propostas de Jesus, que o Simão Pedro fica tão feliz e que todos os assistidos veem nele realmente um grande enviado de Deus para aliviar as suas dores. Olha que visão linda. Olha que coisa espetacular. Então, que cada um de nós perceba esse ensinamento. Que cada um de nós queira imitar o Estevão com este ensinamento. Que onde quer que a gente chegue, que a gente leve essa luz de alegria, de paz, de esperança, de consolação, de serviço. Eu acho que a gente precisa ter uma maturidade de trabalho, uma maturidade de grupo, para que a gente não gere tantos milíndios, que a gente não gere confusão, que a gente não gere fofoca. Se alguém gerar, a questão é da pessoa. Mas que nós, que hoje estamos estudando Paulo e Estevão, que sejamos nós as pessoas que iremos parar, seremos o final da estação do mal. De não repassar nenhuma fofoca, nenhum milírio, e não complicar o trabalho. Que a gente tem em mente sempre a vontade e, na prática, de facilitar o trabalho. E aí o Emmanuel continua dizendo que, em pouco tempo, Estevão tornou-se famoso em Jerusalém pelos seus feitos quase miraculosos. Considerado como escolhido do Cristo, sua ação resoluta e sincera a regimentara, em poucos meses, as mais vastas conquistas para o evangelho do amor e do perdão. Seu nobre esforço não se limitava à tarefa de mitigar a fome dos desvalidos. Entre os apóstolos galileus, sua palavra resplandecia nas pregações da igreja, iluminada pela fé ardente e pura. Quando quase todos os companheiros, a pretexto de não ferirem velhos princípios estabelecidos, deixavam de ampliar os comentários públicos para além das considerações agradáveis ao judaísmo dominante, Estevão apresentava à multidão, desassombradamente, o salvador do mundo, na glória das novas revelações divinas, indiferente às lutas que iria provocar, comentando a vida do mestre com o seu verbo inflamado de luz. Olha, este trecho aqui é de uma importância muito grande para todos nós. Às vezes, andando nas casas espíritas, eu percebo que muitas vezes nas tarefas assistenciais se chamam o assistido à casa espírita com o chamariz da cesta básica, ou dos enxovais, ou de remédio, ou de médico, de alguma forma. E o assistido, quando chega na casa espírita, muitas casas não falam dos princípios da doutrina espírita. Se limitam apenas a dar, a dar enxoval, a dar cesta básica, a dar um reforço escolar para as crianças, apenas coisas materiais. Quando, na verdade, o objetivo da casa espírita é divulgar a doutrina espírita. O objetivo aqui da casa do caminho, quando Estevão chega, e mais à frente, quando Paulo chega, eles identificam que o objetivo é divulgar as lições de Jesus. E mesmo vendo a resistência, porque o Estevão percebe a resistência, não só dos assistidos, mas como dos próprios trabalhadores. Ele diz aqui, olha, que a tarefa dele não era apenas de acabar com a fome dos necessitados que estavam ali, mas ele tinha de divulgar Jesus. E ele diz, olha, quase todos os companheiros, a pretexto de não ferirem velhos princípios estabelecidos, ou seja, muitos dos trabalhadores, não querendo entrar em debates, não querendo ferir os princípios do judaísmo, ficavam calados, não falavam sobre Jesus. Mas o Estevão não. O Estevão apresentava à multidão desassombradamente. Ele falava sobre Jesus. Então, nós, espíritas, temos que falar desassombradamente, dentro da casa espírita, sobre a doutrina espírita. Porque, imagina, gente, os mentores fazem, às vezes, um sacrifício, um sacrifício no sentido de esforço muito grande para levar o seu pupilo encarnado até a casa espírita. E quando chega lá, o que nós fazemos? Falamos de psicologia, damos as coisas materiais, mas não damos o quê? A liberdade. Lembra? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é esta liberdade que nós, que a doutrina espírita dá, quando ela fala, você é um ser imortal. Terá muitas reencarnações. Já vem de muitas, e vai para outras tantas. Cada reencarnação é o instrumento de evolução. porque nós seremos perfeitos. Porque nós estamos aqui para evoluir. Falar das esperanças, consolações, justiça divina, livre-arbítrio, imortalidade da alma, reencarnação, é isso que, desassombradamente, nós precisamos falar. Porque são essas verdades que vão libertar todos nós de nós mesmos, dos nossos medos. Então, o Estevão, que não conheceu Jesus, está tendo agora uma postura de fidelidade a Jesus. Porque ele entende o que é ser livre. Ser livre desses dogmas religiosos. O Emmanuel escreve que os próprios discípulos surpreendiam-se com a magia das suas profundas inspirações. alma temperada na forja sublime do sofrimento, sua pregação estava cheia de lágrimas e alegrias, de apelos e aspirações. É interessante porque ele aqui fala que o que ele aprendeu e compreendeu foi na situação sublime do sofrimento. Eu acho que quando a gente conhece a doutrina espírita pelo sofrimento, eu dou a impressão até que ela entra satisfazendo os nossos anseios. Que a gente, nós espíritas, não nos tornemos acadêmicos apenas nos conceitos da doutrina. Ser espírita apenas entre espíritas. Falar de doutrina apenas para quem já conhece. mas que a gente não só fale de doutrina espírita, mas acima de tudo que a gente exemplifique a doutrina espírita para o mundo, para nós mesmos. Que a gente tenha o compromisso da doutrina espírita conosco. Porque são as orientações e os entendimentos da doutrina espírita que vão nos tornar pessoas melhores porque nós teremos visão de futuro. Nós precisamos ter sempre essa visão de futuro. E o Emmanuel continua, em poucos meses seu nome era aureolado de uma veneração surpreendente e ao fim do dia quando chegavam as orações da noite o moço de Corinto ao lado de Pedro e João falava das suas visões e das suas esperanças cheio do espírito daquele mestre adorável que por intermédio do seu evangelho lhe semeara no coração as estrelas abençoadas de um júbilo infinito. É muito legal isso porque o Estevão ele não conviveu com Jesus. Porque muitas vezes nós falamos assim ah, mas poxa eu não estive com Jesus quando se fala sobre Saulo que Saulo fez a mudança de Saulo para Paulo porque ele viu Jesus. Não quantos viram quantos conviveram com Jesus quantos receberam do próprio Jesus as orientações e as vibrações e não mudaram. Você veja que aqui o próprio Tiago quando na casa do caminho aqui quando o Estevão chega como é que o Tiago recebe ele? Recebe de uma maneira alta de uma visão altamente materialista. Olha, a casa está cheia não tem mais como atender mais um necessitado com uma visão materialista com uma visão administrativa disciplinar que muitas as vezes nós não podemos tornar a nossa casa espírita como instituição qualquer porque a disciplina é muito importante a administração o zelo as regras são muito muito importantes desde que não atrapalhe o trabalho maior mesmo porque toda disciplina ela serve de base para trabalharmos as exceções e o ser humano o espírito individual cada caso é um caso nós não podemos massificar veja que Jesus faz propostas diferentes no mesmo tema ele faz propostas diferentes para diferentes pessoas porque cada um tem a sua individualidade e é muito interessante porque Estevão está sendo um cristão íntegro sendo que ele nem conviveu com Jesus ele apenas ouviu falar então que este ensinamento do Estevão fique gravado na nossa consciência o que que fez Estevão entender esse processo de Jesus entender as orientações de Jesus é a vontade de ser bom é a vontade de progredir espiritualmente esta vontade que Leão Deni chama potências da alma a vontade é que é essa alavanca que nós precisamos dar uma direção da nossa vida agora nós vamos iniciar o capítulo 4 que tem o título nas estradas de Jope na verdade este capítulo é uma apresentação de quem é Saulo vamos assim essa introdução de quem é Saulo e ele vem falando o Emmanuel fala assim estamos na velha Jerusalém em uma clara manhã do ano 35 depois de Cristo no interior de sólido edifício onde tudo transpira conforto e luxo da época um homem ainda moço parece impaciente à espera de alguém que se demora ao menor rumor da via pública corre à janela apressado voltando a sentar-se a examinar papiros e pergaminhos como quem se diverte matando o tempo chegando à cidade depois de uma semana de viagem exaustiva Sadoc aguardava o amigo Saulo para o abraço afetuoso da sua amizade de muitos anos dentro em breve um carro minúsculo semelhante as bigas romanas estacava a porta tirado por dois soberbos cavalos brancos num minuto as nossas personagens se abraçaram efusivamente transbordantes de alegria e juventude o jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro bordejando os seus trinta anos na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percursientes próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis ricos de agudeza e resolução trajando a túnica do patriciato falava de preferência o grego a que se afeiçoara na cidade natal ao convívio de mestres bem amados trabalhados pelas escolas de Atena e Alexandria então a gente está vendo esses detalhes dessa apresentação do rapaz Saulo e aí Saulo pergunta bem-humorado para o visitante quando chegaste e aí o Sadar que fala estou em Jerusalém desde ontem de manhã aliás estive com a tua irmã e teu cunhado que me deram notícias tuas ao parterem para Lida e como vais de vida lá por Damasco sempre bem antes que se fizesse alguma pausa Sadoc observou Paulo mas como estás modificado um carro a romana a conversação em grego porque o Saulo ele era judeu mas ele estava muito modificado Saulo porém não deixou prosseguir e falou e no coração meu amigo a lei sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios e aí a gente vê essa paixão de Paulo por converter todos ao judaísmo e nesse momento Saulo e Sadoc esses dois amigos acomodados em poltronas confortáveis conversando esforavam largamente os problemas da vida pessoal relacionando as pequenas ocorrências de cada dia jovialíssimo Saulo contou ao amigo que de fato se enamorara de uma jovem da sua raça que aliava os dotes de peregrina beleza aos mais elevados tesouros do coração seu culto ao lar constituía um dos mais santificados atributos femininos explicou o primeiro encontro que tiveram em companhia de Alexandre e Gamaliel fora havia uns três meses a festividade íntima que Zacarias Ben Hanan adiantado lavrador no caminho de Jope oferecera a alguns amigos bem colocados em homenagem a circuncisão dos filhinhos de seus servidores então o Saulo aqui está dando a notícia que ele já conheceu Abigail que Abigail é a irmã do Estevão e nós vemos aqui nesse diálogo a importância das questões materiais o Saulo esse amigo dele sempre falando que foi na festa de um camarada um lavrador mas que era bem posicionado então todas as avaliações que o Saulo faz das pessoas são avaliações extremamente materialistas ele tem uma visão extremamente material e ele continua acrescentou que o anfitrião era antigo comerciante israelita emigrado de Corinto após longos anos de trabalho na Caia desgostoso com as perseguições de que fora vítima após grandes provações na viagem de Sencreia e Senzareia Zacarias chegar àquele porto em péssimas condições financeiras mas foi auxiliado por um patrício romano que lhe facultou recursos para arrendar uma grande propriedade na estrada de Jope a regular distância de Jerusalém e o Emmanuel continua acolhido generosamente em sua casa agora farta e feliz ali conhecera na jovem Abigail um terno coração de menina dona dos mais belos predicados morais que pudesse exornar uma filha de sua raça era de fato o seu ideal de moço então a própria Abigail era de fato o ideal dele porque qual era o ideal de mulher para ele ser inteligente versada na lei ou seja na lei judaica e sobretudo dócil e carinhosa adotada pelo casal como filha muito cara havia sofrido amargamente em Corito ali deixando o pai morto e o irmão escravizado para sempre ou seja ele quando conhece Abigail já havia acontecido a situação que o pai dela foi morto as chibatadas na frente dela o o o Gesiel o irmão foi mandado para as galeras ou seja para ser o remador no porão dos navios e ela foi solta desde que ela não ficasse em Corinto lembra aí ela foi para a casa de uma amiga aí essa amiga indicou uma outra pessoa que estava de viagem para que ela fugisse ela tinha que sair da cidade então foi neste momento que ele conhece Abigail e aí diz que havia três meses que se conheciam permutando-se as mais risões esperanças e quem sabe então são três meses então nós vemos que três meses o que aconteceu durante esses três meses o Gesiel foi para as galeras foi ser o remador lá salvou o o Sérgio que era uma pessoa muito rica que estava no navio que ele estava com uma doença e o Gesiel foi escolhido como o escravo para tomar conta daquele senhor rico que estava doente e o Gesiel toma conta com tanto carinho e o camarada fica curado depois o Gesiel fica doente o comandante do navio quer jogar o Gesiel no mar e o Sérgio que é esse homem rico fala que não que deve a vida a ele então gostaria também que alguém cuidasse dele e aí eles param num determinado porto ele vai até a praia e o homem deixa ele lá dando a oportunidade dele viver em liberdade e aí a gente já sabe que ele vai e para lá na casa do caminho então esse momento aqui é essa apresentação e o Saulo fala assim talvez o eterno lhes reservasse a união conjugal como coroamento dos sonhos sagrados da juventude Saulo falava com entusiasmo próprio do seu temperamento apaixonado e vibrátil no olhar profundo notava-se lhe a chama viva dos sentimentos resolutos com respeito a afeição que lhe dominava a capacidade emotiva então na hora que o Paulo enxerga conhece a Abigail ele já se apaixona por ela já percebe todas as qualidades dela e compreende naquele momento ali que vai dar casamento que ela é realmente uma pessoa diferente percebendo que esse sentimento dele por ela é algo muito verdadeiro espontâneo e que ele percebeu logo de cara mas vamos ficar por aqui e no próximo programa continuaremos muita paz a todos você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima E aí E aí E aí